Presidente, para concluir, quero pedir mais uma vez o seu apoio para que a gente possa pautar os projetos 1176, que trata de isenção de impostos, EPIs, 30% estão pagando de imposto, presidente, e o projeto 1780, que viabiliza um revalida emergencial. Hoje, o governo federal já está descumprindo a lei do revalida, que garante uma prova semestral, com edital saindo 60 dias antes. Hoje, o governo federal já descumpre a lei. Então, peço a sua compreensão, presidente, que os dois já têm requerimento de urgência aprovado por líderes que garante números suficientes para ser pautado o 1176 e o 1780. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, deputado Marcelo Freixo.